Lateral para a equipe do Santa Rosa, vai botar a bola para o jogo. Buscando lá o Hulk, dominou, pode tocar, pode ser agora, atenção, olha o gol, pintando é gol, é gol! Gol! É de Santa Rosa! Uma jogada trabalhada com o pivô, com o Hulk, ele dominou com o corpo, fez o toque do lado, o Alex Barbosa chegou, dominou e chutou no canto, é gol para o Santa Rosa, Alex Barbosa! E muda a estratégia mais uma vez o técnico Rafael Melo, coloca um pivô lá com o Alex, lá na frente o Alex Barbosa, um pivô um pouco mais de movimentação agora, mudando um pouquinho a estratégia para tentar alguma coisa para cima do grilo ali, talvez essa falta que está estourada da equipe do Juroá. Mas já voltou, está lá o Eric de novo, brigando, olha o gol, olha o gol, ele brigou, é gol! Gol! É de Santa Rosa! Eu falei que ele brigou, hein, dominou no peito, a bola já não veio muito legal não, ele dominou no peito, ajeitou na coxa, passou pelo marcador e aí chutou forte, hein, aí não teve para o Baraque. Bola lá no ângulo, Eric, Eric, vem, vem que eu te chamo, garotinho! 15 com 2 para terminar o jogo, grilo botou no Jaime, prendeu o Jaime por ali, recebeu de volta, lambão na marcação, volta para o grilo de novo. Vai tocando a bola a equipe do Juroá, Santa Rosa fechado, grilo, tocou no Bruno, Bruno no Iago, tocou no Jaime para dentro da área e é gol! Gol! É do Juroá, Futsal! É do Juroá, Futsal! Autorizado! Parar aqui debaixo do gol, partiu o Eric, vai chutar para o gol, é gol! Gol! É de Santa Rosa! Na cobrança de pênalti perfeito, como tem que se bater um pênalti e o capitão bateu, Eric de novo, botou o Santa Rosa em mais vantagem ainda, Eric! 3 a 1, Santa Rosa! Lá vem a equipe do Juroá, tocou essa bola no Bruno, goleiro linha, jogou a bola mais do lado, vai trabalhando a bola, roubou, tapejada, vai bater por gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Santa Rosa, no erro do goleiro linha, o tapejada que é esperto demais de longe, botou para fundo da rede, fazendo agora 4 para o Santa Rosa, 1 para a equipe do Juroá, vai terminar, vai terminar, hein? Classificado a equipe do Santa Rosa para a semifinal, que venha o Uruguaianense! Santa Rosa está preparado, hein? Está preparado para enfrentar qualquer equipe da Série A, porque nós somos Série A, então nós estamos preparados, que venha o Uruguaianense no sábado! Faça festa, torcedor! Acabou! Acabou! de gripe, jogando tudo que jogou, obrigado por quem nos acompanhou e por quem acredita no nosso trabalho! A gente sabia que aqui o jogo seria de extrema importância e muito difícil para nós, viemos aqui focado no nosso objetivo, que era a classificação, talvez a gente deixou passar em alguns jogos, faltando alguns segundos, que talvez seria melhor a gente vir aqui por tabela, mas não, nós viemos aqui, precisávamos dos três pontos, conseguimos pé no chão, que agora nós pegamos uma das melhores equipes que está tendo no campeonato, então estou muito confiante, porque o nosso elenco está de parabéns! No final ali eu acabei sentindo um pouco o adutor, espero que não seja nada de imagem, né? Vamos amanhã fazer um exame, começar o tratamento, para sábado estar inteiro já nessa primeira decisão. Estava devendo uma boa atuação, até para mim mesmo, não só para a torcida, para o time, mas para mim mesmo, isso me dá confiança para o jogo de sábado, agradeço muito a Deus, porque só ele sabe que eu passei. Não, a camisa 10 hoje foi porque eles trocaram o uniforme, e aí, por causa do goleiro linha, eu acabei indo com a 10, mas a gente estava até brincando que se desse certo, eu ia jogar assim, mas é mais brincadeira, graças a Deus conseguimos o resultado, que era mais pela classificação, que a gente merecia, o nosso grupo vem trabalhando, infelizmente nos últimos jogos a gente estava tomando gol no finalzinho, jogando bem, mas hoje deu tudo certo, nosso time se comportou muito bem, essa semana a gente treinou todo mundo, a Vera, como a gente sempre faz, e hoje deu tudo certo, graças a Deus. É uma alegria que não tem como a gente mensurar, tratando não somente de um jogo simples, mas um clássico regional, como a gente falava aqui no ano passado, nós fomos eliminados dentro da nossa casa, por méritos do Giroá, e hoje a gente fazia a partida que a gente fez, saindo de um resultado totalmente adverso, lá em Horizontina, onde a gente precisava pontuar, mesmo assim com os resultados da tabela, a gente veio vivo, e a gente sabe a dificuldade que é jogar um clássico, é bom nisso. E na verdade a gente tem que engrandecer a nossa equipe, porque até dentro do ônibus a gente vinha conversando hoje, quando se ganha não está tudo certo, e quando se perde não está tudo errado. principalmente no início de temporada, esse é um campeonato que ele prepara os clubes para os objetivos principais, que é Liga 1 e 2, e a gente fica feliz, fica feliz pelo resultado, é óbvio, mas mais ainda com a convicção que a gente está fazendo um bom trabalho. Quem estava aqui no ginásio viu quanto foi, o trabalho foi reconhecido hoje. O resultado às vezes vem ou não vem, isso faz parte do futsal para todo mundo, mas a gente tem que saber também lidar com as derrotas, né? Então hoje, graças a Deus, o nosso trabalho deu resultado, não deu nos outros jogos, mas no jogo decisivo deu, que foi da classificação. Então isso também foi uma fala nossa dentro do vestiário, que a gente sabia que o trabalho estava sendo bem feito. Tchau.